O que eu aprendi com uma dívida de meio milhão de reais? Que eu e minha família, a gente tinha essa dívida em 2010 mais ou menos. O que eu aprendi com isso? Bom, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre do Edwards e hoje eu vim aqui nessa praça pra compartilhar uma ideia, tive essa ideia e eu queria compartilhar com você. Talvez pode te ajudar muito nos seus negócios, também no rumo da sua empresa, enfim. Meu pai sempre foi empresário, sempre foi empreendedor e ele montou uma empresa e essa empresa, muito tempo atrás, ela dava realmente um dinheiro, dava um sustento pra nossa família muito bom, né? E disso desde 1990, enfim. E ele tinha uma maneira de trabalhar, aquela maneira funcionava pra aquela época, né? Mas aconteceu um grande problema. O tempo ele foi evoluindo e a empresa em si, a mentalidade, a nossa mentalidade, ela permaneceu na mesma mentalidade de anos atrás. De que aquilo sempre daria certo. A gente imaginava que aquilo sempre daria certo, aquele formato sempre daria certo, só que o mundo mudou, as pessoas mudaram, a forma de se comunicar mudou. E aconteceu que de uma empresa que faturava muito demais, com vários funcionários, mais duas filiais, acabou que depois de 20 anos, mais ou menos, 20 anos, aconteceu que a empresa que faturava muito passou a ter uma dívida de meio milhão e levou a falência. E o que eu levei, o que eu aprendi com essa terrível experiência? Porque só quem faliu uma empresa, só quem viveu essa experiência de falir uma empresa, sabe do que eu tô falando, sabe do sentimento de não ter mais chão, de perder tudo, de ser incapaz de conseguir, sei lá, se levantar pra alcançar alguma coisa, algum outro sonho, né? E o que eu aprendi foi que o conhecimento não tem valor. Você evoluir junto com o mundo, você evoluir junto com as pessoas, você mudar junto com o que está acontecendo ao seu redor faz muita diferença. Por quê? Porque naquele momento, aquele formato de trabalho funcionava pra gente. Era uma empresa de sucesso. Mas o grande problema foi que o mundo mudou e nós continuamos com o mesmo formato ano após ano. E chegou em 2010 que o formato tinha alterado totalmente e nós não mudamos com o processo que muda, né? E acho que tudo muda. Então o que está dando certo pra você hoje, nesse exato momento, pode não dar certo amanhã. E é por isso que você nunca deve parar de investir em conhecimento, nunca deve parar de investir em cursos e realmente de informação de valor que vai te ajudar a vender mais, a impulsionar os seus negócios. O grande problema que eu vejo é que muitas pessoas acabam se conformando com o resultado que tem hoje e acabam não investindo mais. Não investindo na sua educação, em seu encrencimento, não vai atrás de curso, não vai em congressos. Enfim, ela fica na mesma posição e faz naquele formato que hoje dá certo. E a grande sacada nesse momento é que um dia isso pode acabar. O que você está fazendo hoje pode não só na manhã. O produto que você vende hoje pode não vender amanhã. E isso acontece com várias empresas que antigamente eram empresas grandes e com a chegada da tecnologia, muitas empresas acabaram não tendo o mesmo rendimento. Então a grande sacada que eu dou pra você nesse momento é estude, não pare, continue focado no seu conhecimento, que isso não tem valor. Pegue esse conhecimento e coloque em prática. Conhecimento não colocado em prática significa que você não aprendeu. A única forma de você aprender realmente é colocando em prática a teoria. Não só aprender a teoria e aprender simplesmente pra aprender. É aprender, colocar em prática e otimizar o seu resultado. Então fique atento ao mercado, fique atento a essas mudanças que acontecem. E eu aprendi isso na minha vida e esse princípio tem muito valor porque hoje eu invisto demais na minha educação, eu invisto demais em cursos, vou em congresso, fico antenado. Porque talvez o formato que eu estou fazendo hoje dá certo, mas daqui a cinco anos pode não dar. Então fique atento a isso que eu tenho certeza que essa sacada vai abrir a sua visão de uma forma extraordinária. Pra você sempre estar à frente da concorrência e estar sempre conseguindo o sucesso que você sempre espera. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, dê um like aqui embaixo nesse vídeo que isso ajuda na divulgação do canal. E também se inscreva no canal Mestre AdWords pra receber mais dicas de como você pode aumentar e melhorar as suas vendas através da internet. Tá bom? Então a gente se vê por aí, muito obrigado e a gente se fala. Forte abraço e tchau, tchau.